O caso do trabalhador que morreu atingido por um objeto cortante. Ele estava usando uma máquina, uma maquita, esse objeto se soltou e infelizmente aconteceu essa fatalidade. Vê. Edivaldo Márcio de Souza, de 36 anos, morreu enquanto atrapalhava nesse imóvel na Vila Santa Terezinha, na Zona Norte de Franca. O homem fazia manutenção no telhado dessa mercearia quando o disco de corte da máquina que ele usava acabou se desprendendo e atingindo o tórax da vítima. Esse homem, que trabalhava junto com a vítima, viu todo o acidente. Ele conta que ainda tentou ajudar o amigo. Nós dois estávamos na escada, acerrando o caibro, nós tínhamos tirado do telhado. Do nada, ele foi acerrar o último caibro, a serra bateu, e que cor voltou, bateu na camisa dele, já bateu na minha mão, também, eu puxei o fio, já peguei ele no colo, na hora que foi caído, já peguei ele, desligamos a serra. Depois disso aí, ficou no chão, já cortei a serra com a faca, tirei dali. A unidade de suporte avançado do SAMU chegou a ser acionada, mas, quando a equipe chegou ao local, o trabalhador já havia falecido. Após o trabalho da perícia, o corpo de Edivaldo foi levado para o Instituto Médico Legal. Segundo testemunhas, a máquina que ele usava estava sem o equipamento de proteção. Olha que tristeza, olha que tragédia, e claro, tem esse detalhe muito importante que foi citado aí na reportagem, segundo a polícia. A máquina, imagino eu, uma maquita ali, ela estava sem a proteção. Por isso que a serra, no momento em que aconteceu o acidente, acabou pegando nele e não tinha a proteção devida ali, para evitar com que ele fosse ferido, ferido com uma gravidade tão grande a ponto que ele morreu ainda no local, não havia mais o que ser feito. Olha a imagem, e é impressionante também a entrevista dada pelo amigo que trabalhava junto com ele. Impressionante ali, ele está ainda passado, não acreditando em tudo que aconteceu. Está aí um homem forte, trabalhador, mas que infelizmente foi vítima de um acidente de trabalho. E que dureza para a família, que tristeza, uma situação muito complicada. E ainda sobre esse caso, esse trabalhador está sendo velado no Parque Vicente Leporace, no velório do Vicente Leporace, e será enterrado há que horas? Às quatro da tarde, no cemitério Santo Agostinho, acabou de chegar a confirmação para a gente aqui no Balan Geral, nos sentimentos da família, a todo mundo, nessa tristeza, essa tragédia que aconteceu ontem em Franca.